No mundo de One Piece existe várias frutas e cada uma dessas frutas tem as suas habilidades Mas eu decidi criar a minha própria fruta de One Piece aqui no Minecraft E eu acho que vai ser muito divertido testar essa fruta nova que eu criei Até porque ela tá bem apelona Então seja todos bem-vindos a OneFruits V13 Então vamos lá então rapaziada, aqui hoje eu tenho um objetivo meio diferente Um objetivo meio complicado assim eu diria Na real é um objetivo meio doido, meio louco Antes que você se pergunte, minha voz tá desse jeito é porque eu tô doente, muito doente Então tipo, eu tô gravando aqui no maior sacrifício Mas a gente vai fazer um vídeo muito bem, tá ligado? Pro meu plano dar certo, eu preciso encontrar o Alexei Até porque a minha recompensa é maior que a dele aqui no servidor Então eu posso usar isso como arma pra tirar alguma informação dele ou alguma coisa Então vou lá de encontro, meu Deus, olha esse navio aqui Tá, se eu não me engano esse navio aqui é do Goten Bom, custa nada dar uma explorada nesse navio E se eu não me engano, o Goten fez um navio de marinheiro, não? Isso daqui é um navio da marinha Ou seja, ele continua sendo o traidor dos piratas E já que não tem perdão pra traidor Eu vou tá aqui olhando o navio do Goten Beleza, deixa eu ver aqui o que que tem Ó, tem uma porta aqui que dá pra passar Nossa, é um navio aqui que ele não foi dando nada, galera Olha isso O que que tem? É o navio do cara, mano? Vamos ver aqui nessa porta que já tinha uma aberta Aqui deve ter mais coisa Ó, tem um baú Não tem nada nesse baú Na real tem uma maçã dourada, posso guardar E aqui não tem mais nada Nem passagem secreta Tem um negócio aqui embaixo Uma bússola, um relógio E não tem mais nada Meu Deus, esse navio é muito grande, rapaziada Eu acho que foi o maior navio que eu já entrei aqui da Adam Ele é muito grande mesmo Mas pelo visto o Goten não guardou nada não Nada de tão interessante Como eu não encontrei nada nesse navio Eu vou ir de encontro com o Alex aí mesmo Pra tudo der certo, né? Vocês vão gostar desse plano Vocês vão gostar muito Eu só peço desculpa se eu não tiver conseguindo falar muito alto Muito animado Mas é porque eu tô realmente muito doente, cara Mas não tem problema Vamos continuar gravando desse mesmo jeito Opa, peraí Ele não tá no navio dele O Alex aí tá aqui na frente, cara Eu vou tentar trocar uma ideia com ele Opa, Alex aí Como você tá? Opa, Crazy Zal Caraca, que recompensa alta 670 mil O que você tá fazendo pelo mundo aí? Cara, eu sou só um pirato que vai se tornar o rei Pelo visto você continua bem fraquinho, né Alex aí? Ah, pardinho Eu tô com quase perto de você, mamão Tô com 620 mil Nossa, mas falta muito É uma caminhada aí Fora que você é feio Caraca, qual é a sua fruta? É a Buda Por quê? Ah, olha isso, mano Cara, você... Desculpa, Alex aí Pô, você tá me tirando, meu irmão Você tá me tirando, meu irmão Você tá me tirando Vem na minha frente E quer tirar comigo, velho Vem nesse bot aí Vem nesse bot aí Vem cá Ô, miserável Por que você veio me atacando, cara? Ah, vai ficar me tirando aí na minha cara, meu irmão Tá me tirando que é o quê? Ah, é... Tá, desculpa Você tem razão Eu só queria, tipo, zoar um pouquinho com você mesmo Mas... E aí, ó Agora eu passei pra recompensa ainda Nossa Nossa, eu vou embora Não vai ficar assim, não Ó Me dá mais um pouquinho aqui Não, 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 não Me dá mais um pouquinho Vai cá Ó Ó, você vai sair fora Falou, falou, amigão Bom, rapaziada Eu vou embora, mano Eu vou embora Eu vou embora Meu objetivo já foi concluído Antes de tudo Deixa eu só dormir pra explicar aqui pra vocês Até porque Um homem precisa descansar, né? Bom, rapaziada Vocês devem estar se perguntando Por que eu fui provocar o Alexei E eu não reagi E a explicação é muito simples Porque eu queria trocar de fruta, galera É, eu queria trocar de fruta Era só isso mesmo Bom, miserável do Alexei Não tá indo dormir Então eu vou vir aqui Na minha salinha de baús, rapaziada Eu vou vir aqui Na minha salinha de baús E vou pegar todo o dinheiro que eu tenho Meu Deus É muito dinheiro Vou guardar algumas coisinhas aqui antes, então Eu vou pegar todos esses belis aqui Que já são acumulados Eu acho que assim tá perfeito Bom, rapaziada Mas a fruta que eu quero Vai ser literalmente A melhor fruta de todas do One Piece Todas, todas, todas Não vai existir fruta mais perfeita Do que a que eu vou criar pra vocês Sim, mas se não vira errado Eu vou criar uma fruta Como eu já tenho muito dinheiro A única coisa que eu preciso É pegar baú Então eu vou sair pegando todos esses baús Aproveitar que perto da minha casa Tá nascendo muito baú Até porque ali na frente Tem uma base da marinha, né? E vou pegar o máximo de baús possíveis Que eu achar pelo mundo pirata Abadiado, eu consegui muitos baús Eu consegui dois baús de prata Um baú de diamante Seis baús de ouro E dois baús de esmeralda E vou aproveitar e vou comprar aqui Com esse maninho as chaves Antes eu só vou dar uma limpada Aqui no meu inventário, né? Porque senão vai me complicar muito Ixi, não tem nada Que eu posso jogar fora Ah, vou jogar esses ferros aqui mesmo E essa picareta Agora eu compro duas chaves de esmeralda Compro uma chave de diamante Seis chaves de ouro E duas chaves de prata E agora eu vou estar abrindo aqui Os meus baús de frutas Vou começar pelo de prata mesmo Tá, aqui eu tenho que pegar Pelo menos uma fruta perfeita Tá ligado? A fruta que é perfeita Na minha opinião E vocês que estão assistindo aí o vídeo Eu desafio vocês a comentar Qual fruta eu tô atrás Com certeza não é a suksukinomi Vamos abrir aqui mais aqui Cara, acho que eu vou abrir Mais de umas vezes, tá ligado? Tipo uns três Opa, a fruta é lendária Beleza, tem que vir aqui o que eu quero Uh, veio a soul Boa Opa, vamos ver mais o que veio E nenhuma fruta tão importante Eu vou continuar abrindo Todos os baús de ouro Mais uma fruta lendária E beleza, outra soul Eu peguei Bom, vamos abrir o de diamante agora Já vou aproveitar Vou abrir dois de esmeralda também Uh, já brilhou aqui Já brilhou Vai vir fruta boa Sai, creeper Não explode Opa, uma das frutas aqui veio Rapaziada Acho que meu invim tá cheio Não, não tá cheio Sim, galera É a Gomu Gomu no Mi Eu realmente quero a Gomu Gomu no Mi De volta Aí vocês já estão se perguntando Crazy Se você já tinha a Gomu Gomu no Mi Por que você queria perder ela? Calma aí Que eu já vou explicar aqui pra vocês Só guardar aqui minhas frutas No baú de frutas, né Eu ia conseguir muitas frutas boas Pronto, guardei tudo E agora como eu tenho 10 maçãs No meu inventário Eu preciso fazer o modo história E se eu não me engano Eu parei na missão 4 Vamos ver Ih, é isso aí mesmo Olha, eu vou lutar contra o Morgan Machado Já era, foi derrotado Eu preciso ficar fazendo as missões Até derrotar um certo alguém E derrotando essa pessoa Eu vou conseguir pegar a fruta dela Oh, ruim é que o Sop fica correndo, galera Pô, é mó difícil lutar contra ele Boa, derrotei Ah, e eu desafio vocês aí Que estão assistindo esse vídeo Comentar qual é o personagem de One Piece Que eu quero derrotar Pra pegar a fruta Antes de tudo Eu vou continuar fazendo aqui a minha missão Até porque eu já cheguei no Arlong Mas eu tô muito poderoso Então ele não vai tirar nada de dano meu Já era Arlong e você foi derrotado E eu acho que tá quase chegando no arco dele Até porque eu já cheguei em Alabasta Então é só derrotar esses bandidinhos aqui de Alabasta Que não vai arrumar nada comigo Vamos lá, missão número 10 E já tô lutando Opa, contra o Ace Tá, galera Aqui já é um pouquinho mais difícil Já usei meu Haki E vamos lá que eu vou derrotar o Ace rapidão também Opa, eu só tenho que tomar cuidado Eu não quero pegar a fruta do Ace não E eu acho que eu tô na última missão aqui Não, falta duas Opa Já tô lutando com mais um usuário de fruta no guia Beleza, eu só não quero pegar a fruta dele, cara Boa, derrotei os dois Ai, tem miserável me bater aqui Eu só queria arrumar meu Invi, cara Deixa eu derrotar ele Ai, se eu só tirar meu Haki Prontinho Já era, você foi derrotado, meu amigo E galera, o que eu acabei percebendo É que eu peguei a Mokumoku no Mi A fruta do Smoker Mas eu não quero usar ela Então acho que eu tô na última missão da terceira temporada E é isso mesmo Meu Deus, Crocodile Tá, ai, eu tenho que tirar meu Haki Boa Tá, o Crocodile já é um pouco mais forte, galera E eu vou derrotar o Crocodile só sendo espadachinho, hein Beleza, Crocodile Você vai ser derrotado Porque eu não ligo se é um Shichibu Kaya Hoje que você cai Toma, tá E peguei a capa do Crocodile E a terceira temporada de One Piece E eu zerei Bom, se eu não me engano É na quarta Então acho que vai ser agora Eu acho que ele vai ser o boss dessa daqui E é Galera Agora todos vocês já sabem, né Estou lutando contra Skypias, mano Meu Deus, eu gosto muito desse arco, galera Derrotei Boa E você que tá assistindo One Piece Comenta aí qual o seu arco favorito de One Piece Pra eu ficar sabendo Mas vamos parar de enrolação E vamos continuar fazendo o modo história Até porque eu precisava muito derrotar esse certo boss Ai, chegou Chegou, galera Meu Deus, ele é muito forte Tá Já usa tudo aqui Ele é muito forte Tá, eu tenho que tentar derrotar ele Olha a minha vida Ele já ganhou muita da minha vida Beleza, eu vou derrotar você primeiro, Enel Deus do Enel Eu vou ter que te derrotar primeiro E toma Boa, ainda peguei a fruta dele Calma, deixa eu só derrotar esses bichos aqui Que eles vão encher meu saco antes Eu acho que eu peguei a fruta dele Porque brilhou ali no chat Vamos ver E tá aqui a Gorogoro Boa, rapaziada Agora eu preciso conversar com vocês Todo mundo sabe Que a fruta do Enel A Gorogoro no Mi Ela é muito forte E ela teve que ser nerfada Pro Luffy conseguir derrotar ela Tanto que a fraqueza dela É a borracha E que a fruta da borracha É a Gomu Gomo Então eu tive a brilhante ideia De mexer na configuração do mod E criar três frutas diferentes E uma dessas é a Gomu Goro Então eu entrei na configuração do mod E criei três frutas novas As três frutas lendárias do mundo de One Piece E a fruta que eu, óbvio Que eu criei e escolhi pra mim É a Gomu Goro Que na minha opinião Vai ser a melhor combinação de todas Uma combinação muito roubada Entre borracha e trovão Então é só eu vir aqui na crafting table E criar a Gomu Goro E agora é só eu comer essa fruta Aê, boa Agora eu só vou limpar o meu inv E vou testar essa fruta Que eu tô muito ansioso Boa, rapaziada Voltei Finalmente voltei Vocês devem estar se perguntando O que deve ter acontecido Bom, eu fiquei muito mal Passei mal E tive que ir pro médico Mas eu voltei aqui Já passou uns três dias Eu dei uma farmada E eu tô no nível 91 E ainda não testei a minha fruta Vai ser a primeira vez Que eu vou estar testando essa fruta Então vamos ver aqui Se eu tenho alguns ataques liberados E tá Já tem aqui algum ataque de trovão Vamos ver, ó Tenho um, dois, três e quatro Nossa, eu tenho muitos ataques de trovão Tenho muitos É o Thor Raigon É Electric Fest Goro Deus Modo Raio E o que é isso? Tem um modo aqui novo, galera Deixa eu até testar esse modo aqui novo Vamos ver Ih, nossa Força 8 Força 8 Que isso? Nossa, essa fruta tá um absurdo, galera Olha, ainda tem os ataques da goma aqui Que isso? Tá um absurdo essa fruta Mas eu acho que é mais jogo Eu usar o gear que tem menos força E ficar com os socos, né, galera Nossa, olha isso E eu posso usar os ataques do raio também Cara, eu quero ter seus poderes dessa fruta Eu tenho que ver se tem algum boss aqui pra eu lutar Vai ser contra o Sandy mesmo Eu vou ativar essa minha forma nova E ainda tem todos os poderes da goma, galera Vai, vamos lá Coloquei o Sandy E olha isso Olha isso Eu arrebentando com os poderes da goma, cara Olha, essa fruta ficou muito roubada, galera Muito Cara, essa fruta ficou muito roubada, galera Olha a força que eu tô, mano É muito surreal Ainda mais se eu usar o haki do rei aqui, ó E combar com o Elthor e o Raigon ainda Olha isso Mano, vai dar muito dano essa fruta, cara Meu Deus É literalmente a melhor fruta de todas, cara Ó, ó Eu vou derrotar o Sandy muito rápido Por conta da minha força E olha que o Sandy tem 9 mil de vida E olha o dano que eu arranco dele É muito dano E eu posso usar os ataques da goma aqui à vontade, cara Cara, olha isso Ele já tá com a vida amarela É muito roubado Cara, não tem como Essa é a melhor fruta de todas Olha isso É a melhor fruta de todas Não tem como Ó o dano que vai arrancar Que isso? É o Red Hawk? Uou, ainda tem o Red Hawk ainda Olha isso, rapaziada Tem o Red Hawk Olha isso Nossa, o Red Hawk explode tudo, galera Mano, e o cooldown da fruta é muito curto Olha isso O cooldown é muito curto Eu posso ficar, tipo, flodando, ó Coloquei o Elthor Já vem o Raigo aqui logo em seguida E também o Red Hawk Olha isso Não, é muito roubado, cara É muito roubado Não tem como Caiu, já era Não tem como, galera Eu consegui criar a fruta mais forte de todas, velho Essa daqui, com certeza, é a fruta mais forte do mundo de One Piece Não tem como, cara, é a fruta mais forte do mundo de One Piece Não tem como, cara, é a fruta mais forte do mundo de One Piece A CIDADE NO BRASIL